A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 9 de novembro, uma terça-feira. Ao ser entrevistado neste final de semana pelo repórter Tadeu Alves, o ex-prefeito Marcelo Barbieri disse o que, na verdade, nós temos dito constantemente aqui no RCA, falta de representatividade política da região. Ele, naturalmente, por uma questão de ética, não falou da falta de representação política de Araraquara, mesmo porque sabe que temos uma deputada estadual, a Marcialia do PT, que foi eleita, foi reeleita com grande parte dos votos de Araraquara. Barbieri, que estava sumido do cenário político local, reapareceu e sempre da forma que o consagrou como um político visionário, destemido, ousado. E quando ele fala dessa fragilidade política de Araraquara, e que Araraquara evidentemente se ressente, mesmo porque ela, Araraquara, não tem diretamente em quem se apoiar politicamente, o ex-prefeito justifica a instalação do pedágio entre Araraquara e Baté, consentido pelo governador João Dori. Muito bem, disse Barbieri, se a região tivesse representação política eficiente, o pedágio já teria morrido no nascimento. É verdade isso que ele disse. Não há o que se discordar. E não é de agora que Araraquara perdeu a sua capacidade de ser influente, distanciando-se de dois governos, federal e estadual. É fato também que nem a Dinho e nem a Marcialia são culpados por isso, afinal foram eleitos pelo povo de Araraquara. A resposta está ligada nas questões ideológicas e tem poder de mando quem está com a caneta nas mãos e são superiores a eles, Bolsonaro e Dória. E temos que entender que pode chegar para nós o osso, pois a carne vai para os municípios que rezam a mesma cartilha ideológica do presidente e também do governador. Não é nem mesmo questão partidária o que nós estamos vivendo, as perdas que nós estamos tendo, pois ambos nada deram ou quase nada deram para o município de Araraquara. E estamos falando de Bolsonaro e também do próprio governador João Dória. Se não é culpa do prefeito Edinho e nem da deputada Marcialia, do governador e nem do presidente, a quem devemos atribuir a culpabilidade pela falta de representação política e distanciamento da cidade e dos investimentos governamentais? Ah, a quem os escolheu na hora de votar? Eu, você, a Tereza, a Maria, o João, todos nós que através do voto os escolhemos. Presidente, governador, prefeito, vereadores. Ah, os deputados também, hein? Então não adianta chorarmos o leite derramado. Entramos no jogo e agora nós temos que aceitar as regras deste jogo. E quem reclama neste momento e se considera um arrependido, certamente no ano que vem terá a grande oportunidade de mudar todo o cenário que nós estamos falando. Dois anos depois, aí é outra história, pois dois anos depois a alternativa é de se mudar o partido que nos governa em Araraquara, pois Edinho não poderá ser candidato. Se de um lado vem La Pena como candidato forte, o PT deve bater cabeça até lá para encontrar uma nova liderança. E vai ser difícil. Pode ser a Eliana Onarim ou então o Donizete Simeone. Falam os petistas sobre isso e eles. Mas a falta de representatividade política vai continuar, pois deputado mesmo nós não vamos conseguir eleger ninguém. Aqui só elegemos candidato de fora. É a cruz que temos que carregar pela nossa incompetência e pela nossa insubordinação. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto